Fala rapaziada, mais um monstro na cozinha pra vocês E hoje tem um convidado os ilustres Pra me acompanhar, ele trouxe uma receita pra gente de tortinha de banana com whey Sabe aqueles kitut que você vê em festinha infantil? Muito melhor que isso Sabe aquelas confeitarias maravilhosas que tem aquelas bolinhas de massa podre Que chamam né, aquela massinha podre que fica crocante e gostosa de comer? Muito melhor que isso Hoje vocês vão comer e aprender a fazer a tortinha de banana com recheio de whey protein E o convidado, os convidados de hoje são Jabba Casca Grossa e Carlin Marreta Acorda menina Casca Grossa E aí galera, gostaram né? Isso aí, hoje eu tô de Preto José Hoje eu sou bom ajudar os caras Hoje é Ana Maria Praga E aqui nós temos o... É... Ana Maria Praga Preto José E Palmirinho 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 Palmirinho, fala Jabba Palmirinho Isso moleque Como não havia falado, hoje a gente vai fazer a nossa tortinha fit Tortilha 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 fit Pra você que gosta de comer um biscoitinho Pra você que gosta de comer um casadinho, um cajuzinho, um beijinho Você vai ver ó, receita fit não vai te prejudicar Pode comer à vontade, mentira Como você? Pode comer à vontade Pode comer à vontade de dieta Ah, isso aí eu tô da certa Porque eu vou comer uma massagem três aqui Não pergunte quantas calorias tem porque eu não sei se você sabe não Deve ter pelo menos aqui em cada tortilha que a gente vai fazer aproximadamente 200 calorias Você já comeu tortilha fit? Não, vai ser a primeira vez que eu vou degustar Tá fazendo várias coisas pela primeira vez né Jabba? É, parece que eu nasci de novo Tava eu e o Jabba na academia esperando você chegar pensando Jabba, vamos tentar competir ano que vem O Jabba tá, porra, freando o pose e o caralho Aí tu desceu Quando tu desceu eu falei com o Jabba Jabba, imagina a gente tem a ousadia de querer subir num palco de fisiculturismo daqui a um ano no máximo E aí nosso oponente, nosso adversário sobe ao palco, Carlin Marreta A coisa fica complicada né A areia é muito pesada né O que que aconteceu Carlin? Tu tá muito maior que antes Eu achei que não era possível ficar maior Então, você sabe quanto tempo que eu comecei a competir E eu aumentei a quantidade de água Tô me hidratando mais Pra você que tá em casa Quer crescer? Bebora mais água Entendeu? Então é isso que eu tô fazendo A água tá fazendo com que a musculatura desenvolva mais Mentira Eu sabia que tinha alguma coisa Nada de falar segredinho Pelo amor de Deus O segredo é a água do negócio já Sério? Se eu for falar os carlinhos Pô, que o Carlinhos pra fazer de novo Não pode Deixa meu segredo Não é água então Não Não é É água que passarinho, velho É isso aí É água que passarinho É o sal do Imbalaya É Deu certo Deu certo O famoso o que? Deu certo Acabou Pelo visto muito mosquito de inox Frequentando a tua casa Tem E como tem filho Tá maluco Carlinhos passou a receita E eu peguei E o Brazier selecionou aqui Trouxe os ingredientes Quais são os ingredientes Carlinhos? Pra começar Nós temos aqui Chocolate 70% Ah, mas eu não tenho chocolate 70% Chocolate 70% é muito caro Você pode até utilizar o chocolate comum Mas não é aconselhável Já que a receita é fit Nós temos aqui O coco ralado Temos banana Que é o ingrediente principal Que é onde será feita a nossa massa E nós temos aqui Pasta de amendoim crocante Sabor de chocolate E pasta de amendoim sabor de morango Ah, mas eu não tenho como comprar uma pasta de amendoim saborizada Porque é caro Não é caro Se você não consegue, você pode utilizar uma pasta de amendoim comum Se não tiver em casa, pode até pegar uma paçoquita lá E avassar, né? Boa, boa Paçoquita é muito barato Aqui nós temos papel alumínio Que não é ingrediente, mas será essencial Para que a nossa tortilha Ela fique com aquele aspecto tipo empadão, né? Modelado 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 Uma forma anatômica para degustação visual e papilar, né? Cara, você... O Brasil precisa de pessoas como você, cara Meu Deus Que populário Você tem que dar uma ênfase Você dá uma encorpada no urulú Tem um sentimento É, cara Você fala com propriedade Sem palavras Porque a tortilha tem que ter um visual, né? Qual o primeiro passo, Carlinho? Então vamos lá O primeiro passo de tudo Aqui estemos a banana Nós vamos pegar duas bananas Passa para o Balmeirinho Se você quiser Você pode medir a banana Pode ser grande Pode ser pequena O ideal seja que você coloque duas bananas na mesma medida Mas se não der, tudo bem Descasca a banana, Balmeirinho? Bota a banana descascada aqui, Balmeirinho Olha a técnica Ó A galáxia tá em festa Isso aqui é relíquia, hein? Isso aqui é relíquia, hein? Old, 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 old school Antes de Rogério Camões, não, né? É, tem um tempinho ali Bem próximo ali Mais uma O que você vai fazer agora, Java? Depois de descascar as bananas Você vai colocar as bananas assim, Java Vai ficar bonitinho As bananas tudo tá de conchinha Uma encorpando a outra, ó Bem bonitinho Ah, descontinho até, né? Isso Tem um visual, né? Aí, ó Isso Nós vamos vir com o garfo agora Segundo passo, Java, garfo Sim E você vai amassar as bananinhas Já fez muito, né, Java? Um Java que já foi surfista de ondas gigantes Então isso aí é o... O que ele amassou de banana é brincadeira, né, o Java? Não é brincadeira Botava aquele farela de aveia, né, Java? Aveia Açúcar mascavo O que ele botou banana pra dentro é brincadeira já na vida dele Botava muito, Java? Mais ou menos Aonde? Lá em Ramonha, Nova I? A gente comeu um pouco de... Se ligue na técnica Você tem que usar a pontinha do garfo Como se você estivesse fazendo aquela bordinha do pastel Pra que fique bem amassada a banana quase que ele não liga Olha, olha que técnica absurda Olha a destreza, ó Tá maluco? Olha como é que ele faz movimentos... Circulares Circulares Agora nós vamos vir aqui... Pode amassar mais, Java? Pode amassar mais Agora nós utilizaremos o nosso coco ralado O coco ralado, ele vai ser utilizado da seguinte forma Você vai acrescentar o coco ralado na banana amassada Até que se torne uma massa quase dando liga Tipo aquela massa de empadão mesmo Java, eu vou colocando e você vai fazendo aquele movimento Sim O que é isso? Se tirar a imagem e deixar só o áudio dá ruim Faz aqui, Java, ó Ó, assim, ó Agora ela já tem um movimento... É, muito bom já Quem disse que os casca grossas não podem comer seu biscoito? Não Pode sim Eu nunca tinha pensado nisso, né Quem disse que casca grossas não pode cozinhar uma banana com coco ralado? Eu nunca tinha pensado nisso Não Genial, Carlinhos Já dá pra comer assim, genial, Carlinhos Já achei genial, já Muito bom Genial, muito obrigado Essa receita eu aprendi com a minha mãe Mas minha mãe aprendeu com a minha avó E minha avó já trouxe, só que na época da minha bisa não tinha Whey, não tinha... Então era uma coisa bem precária, entendeu? Então a gente teve que adaptar Não era fit nisso Não, exatamente O termo fit a gente trouxe... Era fatness Era... Fat F F F Galera, se você tiver aquela forminha de empadinha Você pode usar, utilizar Se você não tiver forminha de empadinha Não, se você vai lá no AirPrice daqui é de páscoa Então cadê? Tem outra forminha? A gente vai botar o papel da minha aqui, ó Achou? Vai colocar aqui dentro, né? Muito bom E vai dar aquele shape Você compra 90% do espaço, né? Fazer uma bolinha Boa Jarba também foi lavar a mão Higiene é tudo, tá, galera? É, esterilizado Você tá pensando que a gente é bodybuilder que... É... Que não é brincadeira na bolsa É, não, não é assim não Cadê Jarba? Vai fazendo... Vai apertando a modelagem, né? É, vai apertando o meinho, ó Igual massinha de... Aqui, ó Você faz uma bolinha Feita a bolinha e você vem aqui, ó E vai delinear Olha lá, faz tipo um vulcãozinho de massinha Lembra da época de escola, ô Jarba? É Fazer um vulcãozinho de massinha Isso Tua filha não fazia? Muito Jarba é avô já, tá? Que isso, Jarba? É, tem quatro netos, tudo animado Ah, tudo animado Quantos filhos, Jarba? Tem três filhos Todos homens? Não, duas meninas e um meninão Prontinho Prontinho Tá lindo Aqui nós temos três aqui Prova aí Jarba, deixa eu ver se ficou bom isso aqui É, vamos provar isso Desce, hein? Desce Muito bom Vou jogar um melzinho no meu pra dar uma crocança O meu só vai o... Próximo passo agora Será a gente derreter o nosso chocolate Maravilha Aqui nós temos o chocolate 70% Isso aqui vai no airfryer agora, né? Isso Enquanto fica fazendo a gente faz o chocolate Pode ser E o chocolate é 70%? 70% Vai, tá O que que significa o chocolate 70%, Jarba? É que tem 70% de cacau Caralho, sabe muito Vai ficar grossa É mais saudável Enquanto ficou fazendo ali a massa A gente pegou o chocolate 70% A gente pegou o chocolate 70% E derreteu no microondas, tá? Fiz três sessões de 30 segundos Três séries de 30 para o chocolate derreter E tá aqui derretidinho, Blaise, ó Consistência bem molinho E já temos a nossa Nossa primeira massa de tortilha pronta Não é isso, Ana Maria? O Preto José Conseguiu? Aqui, Ana Maria Deixa eu ver como é que faz isso aí Olha pra você Olha você Olha que coisa linda É porque Olha essa consistência, meu filho Ó Olha, ficou durinho Aqui já Aqui já Aqui já Parece um vulcão Será que dá pra tirar daqui? Dá Aí, ó Já foi Sem medo Sem medo Sem medo Sem medo aí quebra É, sem medo Calma aí Calma aí, calma aí Mano, que que é isso, mano? Caramba, ficou durinho Que que é isso? Alô, Piraque? Que que é isso, mano? Contrata a nós, pô Então aqui nós temos a nossa tortilha Apelidada pelo Jarro Trilho de Três É, Trilho de Três Bem consistente E agora vamos ao recheio Primeira opção de recheio é o... Chocolate 70% Chocolate 70% 70% Cacau, saúde Olha isso, galera Olha isso Olha isso Que isso Sobe, sobe um pouquinho Sobe um pouquinho, Léo Pra cair de cima assim Agora não dá mais, né Léo? Dá, dá, dá sim Que isso Derrama Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama na tortilha o chocolate Bora Como um pedreiro Como é que é assentar, né? Tá assentando a massa Tá alisando a massa Você que nunca virou traço na sua vida não vai saber o que que é isso, moleque Olha o rejunte, ó Olha o rejunte Esquece todo, pô Você vai pro potinho Desse potinho Vai lá pro freezer Dez minutinhos no freezer vai vir com aquela consistência durinha Cê, mano, quando você morder, você vai morder... Verdadeiro, estourou legal É o quê? Estourou legal Quando dá certo, estourou legal Agora vamos fabricar a segunda opção de recheio, né? É isso, Carlinhos Vamos lá Se você quiser utilizar o melzinho juntamente com a pasta de amendoim, também pode Ah, o pasta de amendoim, bom Lembrando a você que o recheio que nós estamos fazendo aqui São escolhas nossas Mas você em casa, você pode utilizar de outros ingredientes pra fazer o seu recheio Você pode utilizar um doce de leite, né? Sim Você pode utilizar beijuzinho, cajuzinho, o que você quiser aí pro seu recheio Vai variando, pode botar um pouquinho de abacate também, né? Boa, hein? Abacate já começa uma coisa assim Abacatezinho, né? Mais opções, mais opções Mais opções Pode bater também, pegar uma carne de coco, né? Aquela tão durinha Fazer uma pastinha também Nossa, boa Pastinha de carne de coco Um moranguinho, pode colocar um morango, né? Aí na pastinha de carne de coco você bota um pouquinho de óleo de coco que aí fica atômico O negócio fica, né? Bem saboroso De onde está se transferindo? Só casca-brossa Essa parte de amendoim é o sabor de chocolate, né? Chocolate com morango Vai amassando aí, Java Esquece Vai destruindo ela aí Olha E vem com pedaço de morango, hein? É, vem com pedacinho de morango Nossa Pastinha de amendoim com mel Repare na técnica do Léo pra botar o mel, né? Ele fez que nem aquele maluco lá do... É, tem todo um procedimento correto, né? Tem todo um negocinho diferenciado, né? A galáxia agora vai ficando mais, mais, cada vez mais, vai beber mais água, né? Faça fome quem quer já Isso, criatividade Olha o detalhe que o Léo tá colocando aqui, galera, ó Muito bem lembrado, né? Aqui é o famoso nevou 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 É o famoso nevou Olha, porque além de ser saboroso A gente ainda tem o visual, né, gente? Nossa, mais uma Acho que eu pego Jaba Mas o nome do recheio Recheio Da segunda tortilha Bem recheado, Jarbas Sem miséria Palmirinho Arrebenta, moleque Deixa com a gente Sem miséria, hein? Tá danado, danado Olha que maravilha Pasta de amendoim sabor morango com mel Chocolate com morango É, rapaziada Tá com água na boca Os câmeras aqui tão quase pulando aqui em cima do... Olha, olha, olha que habilidade Pô, tá maluco Que isso Acentou É, estourou legal E agora Um detalhe Que... Queriozaro Maluco, esquece Jogou um cookie de chocolate em cima pra dar uma crocância extra. Estourou legal. Eu me aposento. Que isso. Depois disso aqui eu me aposento. Que isso. Seguinte, terceira opção de recheio da tortilha Java. Vamos fazer de Whey. Whey Protein. Escolhe o sabor de Whey que você quer, Java. 80% de proteína, sabe o que é isso? É muita coisa, gente. Muita coisa, é uma refeição quase. Bom, vamos escolher o sabor de... Tem de chocolate com amendoim. Maravilha. Tem de chocolate no tradicional, mousse de maracujá e chocolate de amendoim de novo. É, eu vou sugerir o mousse de maracujá porque já tem uma de chocolate, 70%, cacau, né? Vai dar versatilidade. Versatilidade. Temos aí a pasta de amendoim com morango. Agora o maracujá que é além de uma acalmada depois do treino, né? Esses Whey's aqui da Growth são os melhores Whey's que eu já provei na minha vida. E o melhor, direto da fábrica pra sua casa. Por isso é barato. Por isso é bom e barato. Duas doses de Whey. Joga pra cá, ficou pronto já a outra massinha. Pega uma colherzinha aí. Vou utilizar esse aqui que tá legal. Jaba, agora você vai ficar mexendo até pegar uma consistência maneira, beleza? É bem pouquinho a água que põe aqui pra poder fazer a massa. Aqui é igual virar uma massa de cimento devagarzinho. É igual cimento, é isso aí. Pra não perder a nata, né? É aquele traço de um traço. Quanto mais você bate, mais cremoso e mais saboroso. Fica, né? Aqui, Bray. Ó, consistência, ó. Derrama daquele jeitinho. Olha isso. Agora derrama, dá a liga. Dá a liga, dá a liga. Vai, Jaba, derrama, derrama. Derrama, Senhor, derrama, Senhor. Sabe muito, hein? Rapaziada, pode deixar nos comentários a dica de receita, hein? É. Alguma receita que você não tenha visto ainda. O quadro. Na internet. Na internet. Pode mandar aí que vai ser a feita, tá? Frutos do mar. Qualquer receita aí que você acha que ainda não viu na internet, manda pra gente que a gente vai dar um jeito de fazer aqui pra vocês. Que coisa linda, né? Mas, como sempre, aqui no Moncho na Cozinha. Mais um toque especial de altíssimo nível. Gourmeto. Peraí. Ele estourou legal, estourou legal. Como é que tocou passar embaixo da mesa? Não vai caber, não. Não dá pra passar embaixo da mesa. Vai quebrar fora da mesa? Não dá, não dá. Não dá, não dá. Que troca, quase quebrou. Meu Deus do céu. Não dá, não. Bora, Jaba. Ficou pronto, moleque. Bora. Estourou legal. Jaba, olha que coisa linda que ficou isso aqui, Jaba. Uma maravilha, né? Se tu chega no... Uma doceteria. Na doceteria do aeroporto. Do aeroporto. Do aeroporto. E vê um... 50 reais. Quanto que custaria? 50 reais. Sem o café. Só essa aqui. Filma aqui pra ela falar que é fake night. Não tem como mostrar que não é fake night. Não é fake night, não. Olha que maravilha. Isso não foi comprado. Isso foi produzido aqui. Eles viram a gente fazer. É. Mas sempre tem um que vai falar que... Ah, feio. Vamos provar? Chegou a realidade. Eu vou abrir elas. Bonito, tá. Eu vou na de chocolate. Não. Cada um vai provar a meio. Ah, cada um vai. Tá bom. Ficou tudo bem. Desculpa. Eu também quero provar. Vai. Você começa. Quero ver. Então foi aqui ou a gente vai na raça? Não, vai na raça. Minha cabeça tá do tamanho do teu ombro. Porque só pelo estalo do dente aí ficou uma delícia, né? Que delícia. Tá maluco. O coco se confunde com o chocolate. O coco se confunde com o chocolate, com o amargo. Nossa. E a banana. Caramba. Acabou. Acabou. Não, gente. Isso aqui. Se provas. Solta os cachorros, Diaba. Solta os cachorros, Diaba. O cachorro tá todo solto. Uh, 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 uh. Agora, meu irmão. Uma bocada bem bocada. Fala, fala. Uma bocada bem bocada. Tem que dar uma bocada bem... Aqui, ó. E o sabor? Ficou, gente, sem mais nada? Três sabores em uma tortilha. Você sente a crocância do coco. O sabor do whey. É a banana com o coco. Caramba. Caramba. Bajaba. Isso daqui não se torna mais. Vou te falar. Eu preferi esse de continuar. Não, melhor. Ficou melhor. Mais macia. Hummm. Isso daqui é campeão, hein? Acabou demais. Já é parte pra segunda boadinha da lá. Maracujá. Parece. Esse tu gostou, hein? Esse... Esse grudou no céu da boca, né? Olha aqui. Latrinou, né? Hummm. Você viu com a leitininha em cima do pé de dedo? Hummm. Resseca no céu da boca, né? Uhum. Latrina. Uhum. Largo doce, pivete. Caramba. Largo doce, velho. Caramba. Isso aqui surpreendeu, mané. Caramba. Passou depois de vinho. Bom, Caio. Eu acho que o melhor do que ele faz, né? Ficou? Uma vai superando a outra. Vai ficar a citricidade do maracujá, combinou com o acato. Hummm. E a massa também tá mais... Bom, o visual é mais animado, velho. É colorido, né? Olha que hermosidade, hein? Olha, coisa... né? Felicidade, né? Ficou muito legal. Eita, caramba. Chegando liga. Nossa, esse aqui ficou muito bom, mano. É. Me surpreendeu, velho. Esse aqui me surpreendeu. Ficou melhor. Olha. Por incrível que pareça, a fatness, que seria de chocolate, que não tem whey, não tem... Não, não. Deixa de ser saborosa. Mas a melhor... Comparativa... É. Ficou... Fica entre essas duas mesmo. Marshmallow? Baja amendoim com whey ou só whey com marshmallow. Um brinde das tortilhas fitness de Carlin Marreta. Carlin Marreta, muito obrigado por essa receita incrível. Casca grossa. Você sabe muito. Se tem um homem que sabe de dieta, é o homem que comeu a dieta dele, a minha e a sua. Comeu a dieta de todo mundo. Casca grossa. Vem? Vem? Isso aqui não é pra madures. Compartilha e deixa seu like e se inscreva no canal. Tchau. Jabba, aquela frase pra terminar o vídeo. Aquela frase que faz as pessoas refletirem e pensarem sobre a vida. Calmarreta aí, casca grossa. Não é normal. Monstronda, casca grossa, todo mundo animado. Galera, vamos fazer o nosso melhor. Beber bastante água, fazer o certinho e ser feliz. Vambora, galera. Agora aquela frase que você falou pra mim na academia. A podridão tá na moda e eu que sou maluco. Quase acreditando. Rapaziada, até a próxima receita.